E através da Rádio Nova Era a gente vai recebendo aqui algumas informações também da nossa página na internet de um problema que acontece já há muito tempo em Faxinal e outros municípios da região mas Faxinal é meio que rotineiro, praticamente toda semana a gente está recebendo reclamações de animais soltos às margens da PR272 a cidade ou município é cortado pela rodovia tem dois trechos de acesso ao Faxinal e naquela região esses animais soltos ali nas margens da rodovia tem provocado acidente não faz muito tempo, final de 2021 a gente trazia informações ali de um acidente envolvendo cavalo na pista cavalo entrou no meio da via e acabou provocando um acidente acidentes graves inclusive que já ocorreram na nossa região neste dia 12 de janeiro de 2022 a gente recebeu aqui um vídeo no momento estava chovendo um animal, um cavalo praticamente no mesmo local onde ocorreu o último acidente as margens da PR272 em Faxinal o cavalo correndo às margens da rodovia o perigo de ocorrer um acidente então mais uma vez a gente vem fazer esse alerta é responsabilidade do dono do animal caso ocorra um acidente, que tenha morte, que tenha feridos, que tenha estragos a responsabilidade é do dono do animal mas infelizmente quando esses acidentes ocorrem dificilmente também se consegue identificar o dono do animal que ele nunca aparece para se responsabilizar o animal fica sem dono porque ninguém quer assumir responsabilidade então mais uma vez a gente faz esse alerta ali para a região do município de Faxinal e recebemos aí essas imagens então do animal correndo às margens da rodovia da PR272 o alerta para quem tem animais moradores da região que tem animais e os mantém na beira da rodovia para quem tem pastagens policiar aí a cerca para ver se está tudo certo se não fazer isso quase que diariamente porque a cerca pode quebrar pode ocorrer algum incidente os animais irem para a pista e a responsabilidade é do dono do animal e avisar também os motoristas quem estiver trafegando passando ali por Faxinal entre os dois trevos é preciso ficar atento porque é meio que é quase que comum o animal entrar no meio da rodovia e provocar acidente por isso a gente faz este alerta e aí